Música Oração para ele me procurar apaixonado e pedir perdão. Querido Pai, Deus nosso Senhor, escrevo-lhe com o meu coração na mão e os seus ensinamentos inundando a minha alma nestes dias. Estou passando por um processo de reflexão e entendo que, se caminhar com sua mão, poderei superar todos os obstáculos e problemas que foram colocados em meu caminho. Estou aflita por uma traição do meu companheiro. Ele partiu meu coração e no processo decidiu que seria melhor deixar o nosso relacionamento sem tentar a reconciliação. Oro diante de você, meu Senhor, para que você permita a ele, fulano, clarear a mente, para que ele possa ver o grave erro que cometeu. Sinta a culpa e se arrependa. Mostre-lhe que o arrependimento é o caminho para o perdão para um casal. Que ele fez mal e faça-o sentir remorso para fazer o que é certo e ainda pedir desculpas pelo que aconteceu. Estou sempre pronta para recebê-lo com o perdão em minha alma. Mostre-lhe que o meu amor é poderoso e verdadeiro e que a nossa relação vale a luta que estamos passando durante esse período. Mostre-lhe, Senhor, o caminho dos seus ensinamentos. Inundai-lhe a mente com a sua palavra e prece. Fazei com que ele veja a minha imagem com a bondade que existe na minha alma. Ensina-lhe a rezar pelo nosso amor, para que a gente possa se amar plenamente e fazer o bem um ao outro. Pai, quero agradecer-lhe pelo amor incondicional que me demonstra. Somente você pode me amar muito e plenamente. Sei que todos os planos que tenho planejado para o meu caminho são necessários para o meu crescimento pessoal e familiar. No entanto, fiquei profundamente triste com a partida do fulano. Estou ciente que as coisas poderiam ter acontecido melhor e com isso me arrependo. Tive o tempo necessário para refletir e retornar aos seus ensinamentos. Peço-lhe, Senhor, com esta oração de trazer o amor de volta, que me dê uma segunda oportunidade nesta relação neste momento. Sei que estamos destinados a estar juntos e que a ausência de fulano me causa uma enorme dor na alma, que só pode ser curada com o seu amor, Senhor. Deixa que as nossas almas se entrelacem e possamos reconstruir a bela relação que tivemos no passado. Por favor, traga de volta ao fulano ainda hoje, arrependido do que fez e me pedindo perdão para que eu possa perdoá-lo. Rezo diante de Deus para abrir nossos olhos aos erros no passado e nos dar o dom do perdão. O ressentimento só causa dor em mim e quero eliminá-lo da minha vida. Ajuda-me a seguir urgentemente o caminho de bondade e muito amor, meu Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que olhe por nós e ilumine nossos caminhos para que possamos nos acertar e seguir em frente com o nosso amor. Estou disposta a perdoar os erros de fulano, pois o amor que sinto por ele, juntamente com a bênção dos ensinamentos sagrados do Senhor, fazem superar qualquer mágoa e me fazem entender que o melhor caminho é o da reconciliação. Tu, meu Deus, nunca falha. Tudo o que o Senhor faz é certo e tenho certeza que tudo isso que aconteceu tem um motivo e uma razão, pois nada acontece no mundo sem que o Senhor saiba e permita. Por isso, acredito que minha relação com fulano deve ser retomada, pois o amor permanece e esse é o sinal de que é o nosso destino ficarmos juntos. Faça, Senhor, com que fulano me procure rapidamente, arrependido do que fez e disposto a me pedir perdão. Traga meu amor de volta para podermos seguir nossa vida juntos. Obrigado, Senhor, por teres juntado os nossos caminhos. Peço-lhe que nos deixe superar os obstáculos, fazer as pazes e que juntos, de mãos dadas, possamos voltar ao relacionamento que tínhamos antes. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. iu E aí E aí E aí Tchau.